Significa adorar, é separado, não é para adorar. São pessoas que servem a Deus e que merecem o nosso respeito. Do jeito que Israel é ligado a Abraão, se alguém falasse mal de Abraão, Israel matava. Tem pessoas que são ligadas a São José, a Maria. Maria é santa, não tem nenhuma mulher, nenhuma de vocês chega aos pés de Maria. E talvez nós homens não chegamos aos pés de São José. Quando a gente fala São José e Santa Maria, na minha opinião, é respeito. Eu respeito São José, respeito Maria. Como a gente trabalha muito com pactos, quebrando pactos, fazendo pactos, por isso que eu falo que São José e Santo Antônio é um dos santos que quando a pessoa faz uma promessa, menos dá problema, menos dá problema. Mas tem uns que matam as pessoas. Então, assim, do jeito que Israel é ligado a São José, Melquisedeque, Arcanjo Miguel, aí, às vezes, você é ligado à sua igreja, ao seu pastor. Está errado adorar? Está. Adorar São José está errado? Está. Adorar Maria? Está. Mas Maria é santa. Maria é santa e maravilhosa. Pelo fato da gente ser crente, não vamos desmerecer a mãe de Deus. Porque Jesus é Deus e Jesus teve mãe. Agora, se você rasgar a Bíblia, você diz assim, não, Jesus não teve mãe, só teve pai. Já vi crente dizendo isso. Mentira, rapaz. A carne de Jesus era de Maria. Maria foi a mãe de Jesus. Agora, existe a mariolatria? Existe. Mas também existe pastoralatria, igreja evangélica latria. Tem gente que anda inchado, parece um cururu, um sapo, porque é crente e se acha melhor do que os outros. Não, não se deve adorar santo. Mas existem pessoas que foram muito santas, como Paulo, Pedro, Maria. É, entendeu como é a coisa? Existe, a idolatria existe. Mas existe também. Eu acho que a macumba e a idolatria existem em toda religião. Do jeito que tem o católico idólatra, existe o crente idólatra também. Agora, só que ele idolatra o pastor dele, idolatra a igreja dele, porque não raspa o sovaco, porque não tem bigode. Maria é maravilhosa. Sim, Maria é maravilhosa e está guardada com Deus. Só Jesus é vivo. E nem Abraão. Então, não vamos falar mais em Abraão, porque Abraão está morto. Isaac e Jacó também. Então, a gente só podia falar em Jesus, em Enoque e também em Elias. Então, assim, respeitando as religiões, que cada um tem um jeito de ver as coisas, santo seria uma pessoa que vive para Deus. Como a história da amada Teresa do Calcutá, que a gente não chega aos pés do que ela fez. Tem crente que é metida santa, mas se alguém tiver com a unha encravada, ela não tira, não. Tira, não. E a amada Teresa do Calcutá se dedicou aos pobres. A gente não faz nada para ninguém. Nem dízimo, nem oferta dá. Eu sou melhor. É melhor por quê? Porque você é crentinha de Jesus? Eu posso condenar uma mulher que viveu para os pobres e morreu de tanto tratar dos outros? Então, essa mulher, para mim, é uma santa. Não é para eu adorar ela, mas é maravilhosa. É. Então, a questão de encarar, né? Assim, existe espírito por trás da idolatria? Existe. Mas a idolatria tem várias faces, tá? Até de homens. Mas alguém pode gostar de outra pessoa e estar ligado a ele sem estar idólatra. A Bíblia não fala que as pessoas estão ligadas aos sacerdotes? Então, existem muitos sacerdotes santos e abençoados. Então, santos, para mim, são aqueles que se dedicaram a Deus. Quais são os principais santos? Bem, anjos são santos. O Melquisedeque, o Arcanjo Miguel, são santos. A Bíblia não fala santos, anjos. Aí, depois, temos Maria, a primeira de todas, a maior de todas as mulheres. Maria. Maria, mãe de Jesus. Depois, temos São José, que é muito bom, um exemplo de marido. Então, os santos são para ser imitados e não para ser adorados. Mas se a pessoa quiser adorar, pode adorar. Você não quer adorar? Adore. Mas eu acho, como teólogo que sou, que santos não é para ser adorado. Santos, ele é para ser imitado. E pode ter alguma ligação a santo? Pode. Nós não temos ligação a Abraão? Somos filhos de Abraão? Por que não podemos ser filhos de Maria? Por que não podemos ser filhos de José? Porque não eram judeus? Hã? Alguém diz, eu sou filha de Maria. Aí, a pessoa critica. Mas alguém pode dizer, eu sou filho de Abraão. Aí, ninguém critica. Bem, tanto Maria quanto Abraão são servos de Deus. Abraão morreu? Morreu. Maria morreu? Morreu. Ah, pastor, eu recebo as bênçãos de Abraão. E se eu recebo as bênçãos de Maria? Olha só, comparando Maria com Abraão. É claro que Abraão é bem maior, por causa do pacto. Mas Maria também não é pequena. Porque ela teve Jesus nove meses na barriga. Cuidou de Jesus. Quem limpou Jesus foi ela. Quem amamentou Jesus foi ela. E o próprio, ela mesmo disse, então toda a terra me chamará bem-aventurada, muito feliz, muito agraciada, cheia de luz. Agora, a Maria e a idolatria é outra coisa. Os ídolos é outra coisa, né? Mas você pode idolatrar não somente um santo, você pode idolatrar a dança da bundinha, a dança da garrafa, senta aqui, senta ali, senta ali, pode adorar um cantor, né? Pode adorar um padre, um pastor. Então, não. Você tem que adorar a Deus. Mas tem que ver os bons exemplos. Para mim, Maria é o top. Todas as mulheres estão abaixo de Maria. Todas. Minha mãe, sua mãe, você. Todas. E todos os homens estão abaixo de José. Por quê? Ô, rapaz, olha que categoria teve José. Olha para a história de José. José tinha tudo para entregar a Maria e detonar a Maria. Maria ia ser morrida na pedra. Morrida? É, ia ser morta na pedra. Fala direito. A gente não está em aula de português, a aula aqui é teologia, tá? Eu vou falar morrida mesmo. Aí, então, assim, pela lei, Maria ia ser apedrejada. Porque o filho não era dele. O filho era de outra pessoa, era de Deus. Então, ele podia ter detonado Maria. Podia. E ele saía bem na fita. Mas não. Ele tentou caladamente abandonar Maria. Isso é, não é meu, tal. Esse cara foi fantástico, gente. Esse cara foi fantástico. Ele gostava de Maria mesmo. Senão, ele tinha detonado Maria. Porque ele era noivo de Maria. Naquela época, o noivado não desmanchava, tá? Hoje desmancha. Naquela época, não desmanchava mais, não. Noivado era noivado para sempre. Noivado era um pré-casamento. E aí, quando ele viu que tinha um moído, ele disse, não, eu vou abandonar aqui. Vou viajar, vou fazer missões. Mas era para deixar Maria. Foi o anjo, foi lhe avisar, olha, o que está em Maria não é de homem. O que está em Maria é de Deus. Aí ele voltou, assumiu o filho para a sociedade da época. E ele era o pai de Jesus. Eu já vi homem fazer isso, tá? Mas tem homem que é muito chato. Quando casa com mulher que tem filho, humilha a mulher, humilha o filho. Porque não é dele. Nós já vi homem também casar com a mulher e assumir o filho. Então ele, olha a atitude desse homem. É isso que eu acho que os santos deveriam ser observados nessa parte. Não é para você, salve grande José, adorado seja José, José, grande José, não. Está entendendo? Sobre homem de Deus, quando você faz um pacto, um voto, utilizando o homem de Deus, você usa a energia dele. É, a unção pessoal dele. Né? Por exemplo, as pessoas fizeram pactos comigo, teve gente que fez pacto comigo para engravidar, engravidou. E eu nem sabia. Só vim e veio depois, dois, três anos, a mulher querendo pagar o voto e mandando foto. Olha aqui o filho, olha o filho aí. Sim. É para ser adorado? Não. É a energia pessoal da pessoa. Então os santos também têm energia pessoal. Né? E também tem uma mensagem. Qual a mensagem de São José? Bom marido. Qual a mensagem de Santo Antônio? Um homem que quer que todo mundo se case. Um homem que luta para os outros se casar. Né? Igual a mensagem de Maria. Uma mulher que tem Deus dentro dela e que carregou Deus no seu ventre. Aí, assim, outras coisas são outras coisas, né? Assim, por exemplo, eu tenho a foto da minha mãe. É uma idolatria? Eu tenho a foto da minha mãe? É idolatria eu ir lá no cemitério e chorar ela? Não. Porque para mim ela é santa. Ela me carregou no ventre. Eu sou um pedaço dela. Tá? É. Como a mãe é tão santa que o primeiro palavrão que uma pessoa diz com a outra é filho da... É. Xinga logo a mãe da pessoa. Porque sabe que a mãe é uma coisa muito santificada, né? Então, livres desse conceito, podemos ver os santos como pessoas que nos deram exemplo. Tá? A mesma coisa são pastores. Aquele pastor que morreu era de cura. Aquele outro pastor, eu posso ficar com raiva? Se alguém falar de Daniel Bergen e de Willen, que fundaram a igreja Assembleia de Deus, aquele homem era fantástico. Eu estudo, vejo a voz dele, porque ele já morreu. Mas é fantástico. A Assembleia de Deus deve muito a esse homem. Aí, a Ellen G. White, Ellen G. White é a fundadora do adventismo. Eu queria ter áudios de Ellen G. White para ouvir. Eu não sei se alguém tem. Eu vou até procurar. Mas eu já li quase todos os livros dela. Fantástica. Então, para os adventistas, Ellen G. White é santa. Tá entendendo? Tem a foto dela. Tem a história dela. Você tá entendendo? Porque acabam essas religiões tudo indo para o mesmo lugar. Uma fala mal da outra, mas é o sujo falando mal do mal lavado. Mesma coisa do crente que fala dos moídos da igreja católica. A igreja evangélica tem o mesmo moído, só que é tudo escondido. É? É. Ela fala, santo para mim é imagem. É só imagem. Sim, porque geralmente se colocaram santo, imagem, deuses, essas coisas, né? Mas santo é aquele que serve a Deus, que é separado para Deus, né? Então, a imagem de um santo é pecado contra Deus. Admirar o legado é o caráter da pessoa, é honrar. Priscila Duarte. Obrigado, Priscila. Priscila Duarte comentou. Tem áudio de Ellen G. White no YouTube? Tem. Mas, rapaz, eu vou assistir. Eu gosto de assistir Ellen G. White. Eu gosto de assistir Ellen cantando Já escutei tanto meu repete todinho ele cantando. O fundador da Assembleia de Deus. Nós já damos aos crentos, o clamava Quando os empos foram prender E clamando ao pai e suplicava Pelo cales que ia beber Ele é norueguês, né? Norueguês. Ele veio e fundou a maior igreja brasileira até hoje, né? É. Aí, eu gosto do sim ou não. Senhor não é meu gatinho aqui. Senhor não! Cadê o gato, Chiquinho? Psss, 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 psss. Tem gente que... Bem, mas você quer que sim ou não seja perfeito? É. Sim ou não não é perfeito. Mas o cara botou para descer, velho. Tem que ter um legado. Está entendendo? É. Bem, quem é de você que consegue fundar uma igreja com 40 anos e dominar o mundo? Hum? Tem gente que fala dele e não manda nem na mulher. É. Então, é... Como é o nome? É o apóstolo Valdomiro. Um homem que tem uma história que nem tubarão come ele. O cara que nem tubarão come, nem facão corta o pescoço dele. Está entendendo? Tem um legado. Tem um legado. Aí vamos para mais. É. O fundador da FTD, né? Que é francês. Os marianos, as marianas, né? É. Pastor Esteves Hernandes. Você vai gostar. A Esteves Hernandes é muito legal. Então, eu não estou atrás de idolatragem. Sei também que todos esses caras são pecadores. E são falhos. Eu não estou nem aí. Porque eu não vou querer que os outros sejam Deus. Mas é um legado. Eu quero saber do Lelé. Sabe o que é Lelé? Billy Graham. Ótimo. Billy Graham. Billy Graham ainda é vivo, né? Eu já fui, né? Pastor Paraíso. Por isso que eu ouvi. Tudo verdade, pastor. Por isso devemos ouvir suas explicações. Neuza Brito. Um cheiro na senhora e no seu marido maravilhoso. Billy Graham. James Swagger, que esteve aqui quando eu era jovem. James Swagger. Assim, você não vai querer que esses caras sejam perfeitos. Eles são machos. M-A-X-O-X-O. Sabe o que é macho? São homens. E eles têm os legados deles, entendeu? Você tem que saber os legados dos caras. Assim, o que poderia ser imitado. O que poderia ser aplicado na vida da gente. Tem defeito? Tem. São grandes defeitos. Todo mundo tem defeito. Um escondido, outro por trás, outro por lá. Frente, mas tem. Porque a própria Bíblia diz. Se algum homem disser que não peca, este tal é mentiroso. Está escrito na Bíblia. Está na Bíblia, Chiquinho. Se alguém disser que não peca, este tal é mentiroso. É mentira. Mentira, mentira, mentira. Eu disse que é mentira, mentira, mentira. Essa música é antiga, não é? Mentira, mentira, mentira. É tudo mentira, mentira, mentira. Por exemplo, o que uma mulher é para um homem? Uma mulher é santificada para um homem. A mulher daquele cara é só para ele. Embora que alguns... Mas aquela mulher é santa, para ele. Não é que ela é pura. Está entendendo? Mas, ou seja, ela só dá beijo para ele. Ah! Santificado é separado. É uso exclusivo. Então, essas pessoas, como Madre Teresa de Calcutá, tem um legado muito grande, tá? Muito grande. A gente não pode querer endemonizar os outros para mostrar que é santo. Cada um tem seus babados e seus moídos. Só Deus é santo. Santo é o Senhor. Agora, cada um tem seus partidos. E, através dos partidos, rejeitam os outros. Mas, podemos ver que, sobre imagens, o que mais tinha no templo de Israel era imagem de anjo. Será a idolatria aos anjos? Mas, Deus não proibiu? Sim, mas tinha. Até em cima da Arca da Aliança não tinha imagem de dois anjos? Mas, Deus não proibiu? Proibiu, mas tinha. Então, tem que saber interpretar, velho. Não pode ter imagem de nada. Pode. Mas, está na briba, está. Mas, por que Deus mandou fazer a serpente? Não era imagem de nada. E, mandou olhar mais para a serpente. Era uma idolatria a serpente? E, Deus precisava de serpente para curar alguém? Deus não tem poder? Então, a bíblia tem que ser interpretada. A bíblia tem que ser interpretada, senão nós endoidece, velho. A bíblia diz, não faça imagem de escultura. Nem do que está em cima no céu, nem do que está embaixo na terra, nem debaixo das águas que estão debaixo da terra. Acabou! Sem imagem. Aí, o teólogozão olha isso aí de pronto. Sim, mas vamos para a bíblia. Bora para a bíblia de novo? Bora! Bora, bora, bora! Aí, a bíblia mostra. A serpente no deserto, quem mandou fazer a serpente? Deus. Qual é a diferença da serpente para o bezerro de ouro? O bezerro do ouro era Satanás. É o Beuzebú. E a serpente? Foi Deus que mandou fazer. Então, a serpente não se adorava, se olhava para curar. Mas vamos embora? A bíblia manda fazer a arca da aliança. E colocarai sobre ela dois anjos querubins, um tocando as asas no outro. O que é isso? Não é imagem? Não é imagem nem do que está no céu, nem do que está na terra, nem debaixo da terra. E como é que eu vou ter uma imagem de um anjo, de dois, em cima da arca da aliança? Oxi! É. Então, a bíblia tem que ser interpretada, não tem? Bom, a gente interpreta, a gente enlouquece. Porque alguém pode pegar a bíblia e dizer, olha, não há imagem de nada. Nem de an, tal, tal. Eu sei que tem idolatria, gente. E é pesado. Às vezes tem magia e tudo. Mas eu sei que tem coisas que não é por aí. Devemos respeitar todas as religiões e imagens também dependentes da religião. Exato. Ok? Então está aí a explicação sobre santo. Quando eu falo em São José, é porque eu gosto de São José. Quando eu falo em Santo Antônio, eu gosto de Santo Antônio. E eu preciso ser católico para gostar de Santo Antônio? Santo Antônio é católico? São José é católico? É só para católico? Não. São José é o padrasto de Cristo. E Santa Maria? Santa Maria é católica? Não. Então, nessa multidão de confusão que há entre nós, fica essa mensagem. Você pode olhar para os homens de Deus e ver o legado deles, como Enoque, como Abraão, Isaac e Jacó. serão homens. Para os judeus, essas pessoas são santas. Tão santas que você falar mal de Abraão perante o judeu, ele pode dar uma facada na sua barriga. Por quê? Porque para ele, Abraão é santo. E para mim também. Ok? Está explicada aí a opinião sobre santos e santas.